Um ônibus que simplesmente sumiu. Essa é a reclamação dos moradores da quadra 1306 Sul, que perderam uma linha de ônibus que passava na entrada da quadra. O ônibus da linha 231 parava aqui onde eu estou, ao lado dessa placa que está até virada ao contrário. Como aqui não tem cobertura, os usuários ficavam expostos à chuva e ao sol, mas esse não é mais um problema, já que o ônibus nem por aqui passa mais. Eu já moro aqui oito anos nessa quadra. Quando eu mudei, só tinha mato e tinha coletivo. Ele vinha, parava nessa casa verde ali, aí depois ele ficou vindo e passava aqui, bem mais próximo. E agora tiraram o ônibus aqui da quadra, né? E eu estou prorriticada, porque eu não tenho carro, estou a pé, eu não sei nem andar de moto, nada. E agora mesmo, eu fui 12 e pouco lá para poder pegar o ônibus na 112, para ir para a igreja lá na 13. Estou voltando agora de a pé. Fui a pé, peguei o ônibus, fui lá e voltei a pé da 112 para cá de novo. A Rosana precisa subir a avenida onde o ônibus passava e pegá-lo próximo a um colégio, que fica bem longe da casa dela. Para isso, ela tem que acordar mais cedo. Eu uso ele todos os dias, de segunda a sexta. E aí agora, devido a ele não passar, a gente tem que caminhar um bom pedaço e ainda a gente corre perigo. Estou tendo que acordar mais cedo para caminhar um bom pedaço. E aí a gente gasta em volta uns 5, 10 minutos até chegar na parada. Então a gente quer saber uma resposta realmente, porque tiraram o ônibus nosso. A Dona Osita não utilizava o ônibus que passava aqui, mas ela mora próximo aonde os passageiros desciam e se incomoda com o que fizeram. É o direito de nós correr atrás dos nossos direitos, né? Então o que acontece? Tiraram essa linha daqui, simplesmente sumiu o ônibus e não teve nenhuma explicação para a gente. Aí eu gostaria sim de pedir, encarecidamente, as autoridades competentes que estão à frente dessa linha, dessa rota de ônibus, que compareçam alguém da Secretaria de Transporte para dar uma resposta para o povo, para as pessoas aqui. O pessoal trabalha em serviço autônomo, trabalha fechado, trabalha por conta própria. Como a Dona Maria falou, tem os alunos que são prejudicados e essas pessoas têm horário para sair e para chegar em casa. Esse período agora está bom, não tem chuva. E quando chegar a chuva? Para a Dona Maria, que tem filhas que utilizam o transporte, a retirada do ônibus dessa avenida é uma falta de respeito. Isso é falta de respeito mesmo. Simplesmente eles tiraram, não deixaram explicação nenhuma e nem ninguém veio explicar. Entendeu? E aqui está fazendo muita falta, muita falta mesmo, porque aqui tem criança que sai daqui no primeiro coletivo para ir para a escola, no centro. Entendeu? Agora eles vão ter que caminhar um trecho muito grande para poder pegar o coletivo. Entendeu? E minhas meninas também, já são mulheres, sim. Só que aqui é um grande perigo. Obrigado.